Quer aprender a fazer esse beijinho no feed comigo? Então bora! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindos. Galerinha, antes de mais nada, já curte, curte muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Hoje a gente vai fazer um beijinho feed super gostoso pra vocês. Aí quem gosta de um docinho pra depois dar a refeição, ou mesmo se você gosta de doce toda hora, igual eu. Pessoal, se você quiser outras receitas, você também encontra lá no VL Treino, tá? Vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Você encontra no VL Treino um modo que a gente preparou, o Culinária Fit. São 10 vídeo-aulas incríveis pra você. Receitas, fitness, doces, salgados, sucos detox, muitas receitas pra ajudar você na sua dieta, pra fazer com muita mais vontade também. E a dieta vai ser muito mais fácil pra você seguir, tá bom? E galerinha, tô muito animada que eu tenho que contar pra vocês uma novidade, mas eu não vou contar agora, eu vou contar só no final do vídeo, tá bom? Então fique aí, se você quer saber a novidade que eu tô muito ansiosa pra contar pra vocês. Algumas pessoas que me seguem lá no Instagram já sabem dessa novidade, porque elas já foram pegando algumas dicas, algumas referências. Mas eu tenho certeza que você não sabe. Se você quiser saber, fica até o final do vídeo e não esqueça, já deixa o like aqui, tá bom? Se você pular esse vídeo pra descobrir já a novidade, eu vou ficar muito triste com vocês. Eu tô de olho aqui, ó. Eu preciso que vocês assistam essa receita comigo e me ajudem aí no engajamento, dando muita curtida e comentando bastante, beleza? Então, bora lá fazer essa receitinha. Pessoal, vamos aprender o beijinho fit agora. E pra essa receita, vocês vão precisar de pouquíssimos ingredientes que você encontra aí na sua casa mesmo, tá bom? Então, ó, primeira coisa de todas, o leite desnatado em pó. Eu gosto sempre de usar o leite desnatado, porque como a gente tá procurando fazer aqui receitas fitness, né? Que ela tem menos calorias, um pouco mais saudável. Então a gente vai usar o leite desnatado, tá bom? Se você usar, optar por leite integral, lembre que ele tem mais gorduras também. Então eu gosto de estar utilizando o desnatado. O corpo ralado, pessoal, eu gosto de usar um desidratado sem açúcar, tá? Pode ser da marca que você tiver aí, né, no seu estado, na sua cidade, tá bom? O único que eu encontrei sem açúcar no supermercado foi esse daqui. Eu nunca tinha experimentado, mas vamos testar ele. A gente também usa algum adoçante da sua preferência. Eu gosto de usar o sucralose, mas você também pode estar utilizando xilitol, você pode estar usando o adoçante que você tiver aí. É bom ressaltar que vai pegar um pouquinho do gosto do adoçante se você utilizar esses engotas, tá? Então se você tiver um xilitol aí, vai ser melhor pra receitinha, porque ele vai ficar com mais gosto ainda do coco e do nosso leite em pó, pra fazer um beijinho bem gostoso. Se você gostar de canela, cravo, você pode estar acrescentando aqui também nessa receita, que fica muito legal. Hoje eu vou fazer um beijinho mais simples, tá? Sem acrescentar canela ou sem acrescentar cravo. Ele vai ser só com leite em pó mesmo. A gente vai estar também utilizando um pouquinho de água. Você pode optar pra colocar leite desinatado líquido com a nossa mistura do leite em pó, tá bom? Já já eu te explico o porquê. A gente vai também usar um recipiente aí que você tiver só pra gente fazer a misturinha. E depois que a gente vai começar a mexer, a elaborar ele, tá? E quando criar a consistência. Mas primeiro vamos misturar todos os nossos ingredientes aqui. Bora! Então pessoal, vamos começar com o leite em pó, tá bom? Aqui eu tô utilizando uma colher de sopa. Você também pode estar pesando na sua casa, tá bom? Pra ver mais ou menos as quantidades. Eu vou pesar aqui pra vocês verem a quantidade que vai dar, tá? E eu falo com vocês, se vocês não tiverem a balança de precisão, vocês usam aí como medidor mais ou menos uma colher de sopa. Então ó, vou usar cinco colheres. Não tão cheias, mas não tão vazias, tá? Uma quantidade boa. Cinco colheres de leite em pó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu aí mais ou menos 44 gramas. Você pode arredondar aí pra 50 gramas, tá? Vamos arredondar aqui e colocar aqui só pra ficar uma quantidade exata. 50 gramas. Se você tiver a balancinha de precisão, 50 gramas. Se você não tiver, cinco colheres mais ou menos de colher de sopa, tá bom? Então aqui ó, vou continuar com a balança aqui de precisão, porque como a gente tá fazendo uma receita fitness, fica muito mais fácil pra quem segue uma dieta mais certinha, bem calculada. Então cinco colheres já foram. Agora vamos colocar coco ralado, tá? Lembrando que a gente tá fazendo beijinho fit. Então a gente tem que sempre atentar com a gordura utilizada. Senão extrapola muito na quantidade. Então vamos supor se a gente fizesse esse beijinho aqui com leite de coco. A gente poderia estar utilizando leite de coco também, pra ele ficar mais cremoso, dar uma liga melhor. Só que se a gente utilizar o leite de coco, a gente já vai aumentar aí as calorias da nossa receita. E aqui a gente quer manter as calorias um pouco mais baixas, tá bom? Mas se você tiver a opção aí e quiser utilizar o leite de coco, não tem problema nenhum, tá? Bárbara, mas e se eu utilizar o leite de coco, não vai ficar a receita? Claro que eu já vou te falar onde que você vai utilizar o leite de coco, tá bom? Aqui é o coco ralado agora, duas colheres. Também vou pesar aqui. Lembrando que eu tô utilizando o coco ralado desidratado sem açúcar, tá? Minhas colheres cheias. Deu aí 20 graminhas, tá bom? Duas colheres de sopa, 20 graminhas. E agora a gente vai estar colocando, antes de adoçar, antes de colocar nosso adoçante ou xilitol, vou estar colocando a água pra gente fazer a misturinha e começar a enrolar nossos beijinhos. Só que você também pode estar fazendo essa receita utilizando ou o leite de coco ou o leite desnatado, tá? Aí que entra o nosso leite de coco, que geralmente nas receitas dos beijinhos normais usa o leite de coco. Mas aqui a gente vai estar usando a água pra ficar mais saudável e ficar menos calórias, beleza? Eu vou colocando a água aos pouquinhos pra ir ver na consistência que ela vai gerar, tá bom? Não vou pôr ela toda, vou misturar pra ver se a gente vai precisar muito pôr mais água. Porque a gente não pode deixar ele muito líquido também, porque senão o nosso beijinho vai ficar muito líquido. E a gente vai misturar. Pessoal, você pode estar utilizando a água, tá bom? Usa mais ou menos 50 ml. Se você colocar muita água, ela pode ficar muito líquida e não vai dar consistência pra gente misturar ele e vai ficar um beijinho líquido. Agora nós vamos colocar aqui o adoçante, tá? Lembrando que você pode estar utilizando aí o xilitol, um adoçante em gotas mesmo. Só não pode utilizar açúcar, tá galera? Porque a gente tá fazendo aqui beijinho fit. E a gente vai fazer a misturinha. Você vai perceber, enquanto você for misturando, pra nossa mistura ficar bem homogênea, e ela tem que estar mais ou menos nessa consistência aqui, tá bom? Ela não pode estar tão líquida e ela não pode estar tão dura também. Porque senão ela vai ficar, quando a gente levar à geladeira, ela vai ficar muito dura. Então pessoal, a gente vai levar na geladeira por 30 minutinhos, tá bom? Antes da gente enrolar ele e fazer o nosso formatinho. Então, vamos levar à geladeira e já já a gente volta. Gente, de tanto suspense que eu fiz com a novidade, pra contar pra vocês, o vídeo acabou sumindo. Procurei em tudo, nos apagados e não tá. Então, acho que deu defeito na hora de gravar. E a novidade é que, quem lembra e viu aí nos vídeos passados, né, aqui do canal, falei da minha vontade de começar um curso de nutrição. E eu entrei no curso de nutrição. E eu tô muito feliz com essa nova fase. Pra quem não sabe, eu sou formada, né, em comunicação social, cinema e audiovisual. Então eu já meço nessa parte de vídeos, edição, produção e tudo. Mas, é agora também, durante esses anos todos aí, que vocês me acompanham do canal e tudo, eu tive essa vontade de começar um novo curso, aprender mais nessa área que é tão precisa, né? Principalmente nos tempos atuais aí, todo mundo precisa e tá buscando um bem-estar, não só físico, mas emocional. E a gente sabe que a alimentação tá ligada com tudo isso. E eu tô muito feliz de contar pra vocês essa nova fase. Eu tenho certeza que só vai agregar aí pra vocês também. Vou conseguir trazer uns conteúdos muito mais profundos e com muito mais qualidade pra vocês. Enquanto isso, aproveito os videozinhos aqui de receita e vamos melhorar cada vez mais. Pessoal, nossa misturinha já ficou pronta, tá? Já passou aí os minutinhos na geladeira. E ela tem que ficar assim, ó, um pouquinho mais durinha, porque agora a gente vai mudar ela. A gente vai pegar aqui numa colherzinha, uma quantidade e vamos começar a enrolar. Se você achar que vai grudar muito na mão, você pode estar utilizando aí um pouquinho do leite em pó e um pouquinho do coco ralado, só pra ela passar assim, ó, depois dela enrolada e ela ficar com a consistência assim, ó. A nossa bolinha já tá boa. E eu vou pôr aqui no pratinho, porque depois eu quero levar na geladeira de novo, pra gente dar mais uma consistência pra ela. Aí a gente volta, coloca aqui na mão e vai enrolando. E assim por diante. Até a gente fazer todas as nossas misturinhas dos peijinhos, tá? Vamos enrolando aqui comigo e você vai observando que a gente não tá colocando uma quantidade exata na colher. Então um pouquinho de diferença vai dar, tá? Nos nossos tamanhos. Ó, é bom também você observar quanto de leite em pó, você vai colocar ali e você vai precisar. Porque senão acaba que a gente vai utilizar muito leite em pó. Então eu gosto só de passar ele só um pouquinho aqui mesmo, pra ele não ficar com aquela textura mais liquidazinha, sabe? Pra ela ficar com uma consistência recheadinha, sabe? Ela não vai ficar com aquela textura do leite em pó. Ela já vai ficar com um pouquinho do farelinho aqui dele e segurar. Você também pode estar utilizando aqui, pra ele ficar um pouquinho mais proteico, o Whey. Você pode estar utilizando aí um Whey sabor natural, sabor baunilha, sabor sorvete de creme. E o Whey eu indico lá na Growth Suplementos, como você sabe, no cupom bar, tá bom? E aqui, ó, como eu tô sem o Whey sabor baunilha, por enquanto aqui eu só tô com o sabor chocolate, eu vou estar utilizando o leite desnatado em pó nisso. E a gente vai continuar enrolando. E daqui a pouco a gente vai ter terminado todas as nossas bolinhas. E eu vou mostrar pra vocês como fica. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso beijinho fit. Eu espero que vocês tenham feito aí em casa e aproveite também pra acrescentar aí no seu dia a dia, pra fazer uma sobremesa muito mais saborosa e nutritiva também, tá bom? Então, ó, beijinho fit feito, prontinho pra vocês deliciarem. Vamos suplementar? Hum, ficou muito gostoso. Deixa aqui nos comentários que você gostou também. Vou deixar aqui os macros na tela passando pra vocês, tá bom? E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag BarReceitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a Bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like. E até o próximo vídeo.